Música Afinadas na voz e nas coreografias, as meninas do Rouge mostraram que já viraram pop stars. Música E quem que você gosta mais das cinco? Música Por que que você tá chorando? Música No final do show, uma multidão de fãs se acotovelou na porta do camarim para pedir um beijo, um autógrafo. Gente, dá uma olhada só na fila do camarim do Rouge. Eu nunca vi gente pra gostar tanto de uma fila. Música Já no camarim pegamos até elas, as meninas do Rouge. A Nátaly, ela tava chorando lá fora porque queria conhecer vocês. Dá um beijo nelas. Vai lá, Nátaly. Vem aqui. Tava chorando, gente. Aliás, não só elas. Muita gente lá fora chorando por causa do Rouge. Vocês já se adaptaram à vida de pop stars? Aos poucos, devagar e sempre. 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 Mas eu acho que é essa emoção de vocês entrarem no palco e ouvir o pessoal gritando o nome de vocês, berrando. Isso deve ser sempre, né? Sempre. Sempre. Você é uma das que mais levava o pessoal ao delírio ali. É mesmo? Você não ouvia? Você não ouvia? Eu tava delirando, não tem como. Também, junto com eles. Junto com eles. Todo mundo. A gente curte demais fazer show. Música Esse lado, assim, de ser pop star, esse tipo de coisa. O que mais? Música Música